Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vou fazer uma pizza de pão de forma, simplesmente deliciosa! Espero que gostem! Se gostar, não esquece de deixar o seu joinha, comentar, compartilhar, se inscrever se não for inscrito, clicar no sininho para receber as notificações e me seguirem nas redes sociais. Vou deixar aqui embaixo na tela, tá bom? Vamos lá! Eu vou usar essa forma para pizza e essa forma tem 30 centímetros de diâmetro. Vou untar essa forma com manteiga, pode ser margarina, fica a gosto de vocês. Deixa eu pegar um pincel que fica melhor. Aí eu vou espalhar a manteiga toda aqui no fundo da forma. Sabe o que eu vou fazer também? Vou colocar um paninho aqui por baixo, para a forma não ficar escorregando. Eu tenho 11 fatias de pão de forma, sem as beiradinhas. E aí eu vou acomodar essas fatias aqui no fundo da forma. Vamos ver aí o jeito melhor. Deixa eu pegar uma faca para cortar o pão. Aqui por cima do pão, eu vou colocar um pouquinho de molho pronto. Pronto. Por cima do molho eu vou colocar a mussarela. A mussarela está raladinha, porque eu compro de pedaço. De pedaço é mais barato. Usei toda a mussarela. Por cima da mussarela eu vou colocar calabresa. Ia colocar só algumas, mas resolvi colocar tudo. Já vou colocar um pouquinho de orégano. Orégano é a gosto, mas pizza sem orégano não dá, né? É uma pizza de pão de forma, mas é pizza. Se você não colocar orégano não vai dar gosto de pizza. Vou colocar a cebola. Cebola fatiadinha bem fininha. Eu fatiei a cebola, depois eu coloquei em uma peneira e passei pela água corrente. Eu fiz isso para tirar a acidez da cebola, o amargo da cebola. Eu gosto de cebola, hein? Vocês sabem, né? Adoro cebola, então eu coloco bastante. Olha que coisa mais linda. E por cima de tudo isso eu coloco mais orégano. Não tem como ficar ruim, gente. Fica maravilhosa. Olha que lanchinho delicioso. Agora eu vou levar para o forno pré-aquecido a 180 graus. E vou deixar lá até derreter a mussarela. Vai levar em torno de 15 a 20 minutinhos. Depois eu falo para vocês quanto tempo ficou. Já volto. Ficou pronta e ficou 15 minutos no forno. Agora eu vou servir vocês. Ficou pronta e ficou 15 minutos no forno. Ficou pronta e ficou 15 minutos no forno. Gente, o cheirinho está maravilhoso. Como o pizza cheira gostando, né? Vamos lá? Vamos ver se ficou bom? Hummm... Delícia! Nossa! Um espetáculo de gostoso. Muito bom! Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima!